Vulcão Cumbre Vieja tem aumento de atividade explosiva na tarde desta segunda-feira. Olá amigos, desde a tarde desta segunda-feira o vulcão em La Palma vem registrando forte atividade explosiva como pode ser visto no vídeo divulgado pelo Instituto Vulcanológico das Canárias. De acordo com o P. Volca, os pulsos eruptivos de ontem levaram a coluna de cinzas a atingir 6 mil metros de altura e entre as emissões piroclásticas havia bombas que chegavam a 500 metros do centro emissor, algumas com vários metros de diâmetro. De acordo com as últimas medições do Sistema Europeu de Satélites Copérnicos, 3.063 edificações foram afetadas, das quais 2.910 foram destruídos. Continue acompanhando o nosso canal e fique por dentro das atualizações diárias. Até mais!